Se você tem mulher, sabe o que é o autoexame de mama? E mamografia? No mês de outubro, damos início à campanha de prevenção ao câncer de mama. Hoje, o Minuto Futuro é dedicado ao Outubro Rosa. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, só em 2021 já tivemos mais de 66 mil casos de câncer de mama no Brasil. As mulheres são o grupo mais atingido pela doença e a identificação precoce é a melhor alternativa para a cura. O autoexame é indicado para todas as mulheres acima de 20 anos. A recomendação é fazer o autoexame 7 dias depois da menstruação, porque as mamas podem ficar inchadas antes ou durante o período menstrual. Uma boa dica é tocar na mama durante o banho e buscar por alterações na pele ou na cor, aumento de uma das mamas ou nódulos. Isso não exclui a necessidade de fazer o exame de mamografia, principalmente em mulheres acima dos 40 anos. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e se informe. Tchau, tchau!